E aí moçada, tudo bem? Hoje quem vai fazer a abertura sou eu, porque o Ivan engasgou aqui na hora que ele ia fazer. Nós estamos em mais um programa. Perguntar, questionar, duvidar, melhorar. Como é que é mesmo, Ivan? Já me confundi aqui. Questionar, aprender e melhorar. Puxa, eu tinha esquecido. Questionar, aprender e melhorar. Mas antes disso, o Ivan vai falar com vocês aí, como é que é essa história de participar mais aqui do nosso canal. É uma ajudinha muito fácil, simples, não faz mal a ninguém. É se inscrever, clicar no sininho, pra você receber as atualizações. Isso pra você só facilita e pra nós ajuda muito. Qual que é o tema de hoje, Ivan? O tema de hoje é... O que comanda nossas vidas, destino ou acaso? Existe o acaso? Existe o destino? Quer dizer, primeira dúvida na minha cabeça, assim, pra já começar questionando. Tem coisa que acontece por acaso, sem querer? Sim. Existe uma frase que está no Alcorão, e muita gente pensa que está na Bíblia, que não cai uma folha se Deus não consentir. Então, tudo que acontece é por concessão divina. Não é essa a doutrina espírita, mas isso circula no meio espírita como se fosse um conhecimento espírita. E eu vou adiantar alguma coisa pra vocês. Todo mundo que escreve livros e fala sobre espiritismo garante. O acaso não existe. E eu, na minha pequenez, me atrevo a dizer, existe sim. Oh, que maravilha. Agora nós vamos começar uma discussão. Afinal de contas, chegamos num ponto aqui. Quer dizer, está errada essa história? Se Deus permite que tudo aconteça, ele criou o acaso? Veja, qual é a circunstância do acaso? É um treco imprevisível. Você não sabe onde é que vai. Aleatório. Aleatório. Como que pode ter alguma coisa que é aleatória? Se é aleatória, uma sequência de eventos aleatórios pode chegar num ponto absolutamente imprevisível. E aí é a questão do destino. Tem uma previsibilidade. Ou não? Eu não sei. Eu penso assim, uma bala perdida. Muita gente pensa, uma bala perdida foi conduzida pelo espírito para atingir aquela pessoa naquele instante porque ela estava necessitando dessa prova ou expiação. Eu acho muito difícil controlar isso. E Kardec perguntou para os espíritos. Os espíritos disseram, depois de apertar o gatilho, ele tenta influenciar antes. Mas depois que apertou o gatilho, a bala vai seguir a sua trajetória. Então imagine nós chegarmos numa avenida cheia de gente. Eu tiro uma arma, fecho os olhos e atiro. Matou uma, duas, três pessoas. Ah, foram exatamente essas pessoas. É uma linha de pensamento. Eu não compartilho, mas respeito quem compartilha. Eu compartilho do seguinte. Gente, nós estamos num plano de evolução. Nesse plano é como uma selva. Você vai entrar na selva, vou, você pode pegar malária, a cobra pode te morder. Faz parte, não está determinado, mas pode acontecer. Então nós entramos nesse plano e o livre-arbítrio de outro pode te afetar. Se afetar numa obra do acaso, ou podemos criar um outro nome, um acaso aproveitado, melhorado, não sei. Aí vai transformar isso num aprendizado. Olha, o que eu entendo dessa história é o seguinte. Se a gente deve, antes de reencarnar, ter, assim, algumas diretrizes básicas daquilo que a gente precisa, de acordo com o que teve de consequências lá em outras vidas, aquelas coisas mais importantes já estão previamente conversadas. Planejadas. Planejadas, mas não quer dizer que plano vai ser seguido. O plano é plano. Aliás, tem um negócio chamado revisão. O plano é uma direção, não quer dizer que vai ser seguido. E aí você falou uma outra palavrinha que me incomoda pra caramba, que é o tal do livre-arbítrio. Pera, o teu livre-arbítrio impacta no meu, impacta. De repente tem um maluco lá que saca uma arma e sai dando tiro e pega e muda o plano de outra pessoa. Pode, pode acontecer, eu acredito que sim. Não é só a pessoa, é a família da pessoa. É um envolvimento grande, um negócio complexo. Pensa um evento desse daí, qual é a coisa toda que acontece. Quer dizer, eu acho muito difícil a gente imaginar que tudo que está acontecendo, já está previamente decidido, porque aí quando é que fica o livre-arbítrio? Aí nós seríamos marionetes e não teria evolução. Porque eu não estou aprendendo, eu estou sendo manipulado. Então eu não estou aprendendo. Não faz sentido dentro da lei de evolução e do livre-arbítrio que as coisas estejam pré-definidas. Então alguém pode tomar uma decisão e impactar num conjunto muito grande de pessoas. Nesse aspecto eu entendo que é possível. E tem mais uma outra questão. Às vezes a gente fica imaginando que aquela coisa que devia ter acontecido e não aconteceu causa um prejuízo muito grande. Mas isso é um pequeno momento perante a eternidade. Se a gente tem a eternidade pela frente para acontecer e alguém tomou uma decisão que impactou e mudou aquele plano que eu tinha, eu tenho sempre a chance de revisar, refazer, recomeçar. Porque é isso que é bacana. Isso que é bacana. Mas o ponto que nós estamos dizendo é assim. Tem um destino que é aquilo que determina categoricamente que as coisas têm que acontecer de um determinado jeito? Eu não acredito, não creio. Não. Não creio. Não. Quem somos nós? Mas a minha opinião, e agora eu fiquei sabendo que a opinião do Pedro também, é que não. Não faz sentido. Na doutrina espírita não faz sentido o determinismo. Não tem nada a ver com a lei de evolução. É um determinismo imutável. Existem determinações que você tem sempre o livre-arbítrio para aceitar ou não. Já aconteceu, por exemplo, em alguns casos que a gente viu aí, duas pessoas combinam, vamos vir aqui, vamos formar uma família durante um certo tempo e tal. E um casal muito próximo do meu, que eu nunca imaginei que fosse acontecer uma coisa dessa, eis que de repente ele sai por uma lateral lá, e aí aparece um outro que também saiu de uma lateral e acabaram que esse tomou uma decisão de ir para um outro caminho, acabou com aquele casamento, formou outra família, e aí aparece um cidadão que também tinha lá um caso desse de um casamento terminado, esses dois viram um casal, por conta de uma decisão unilateral de um dos dois. Eu acredito que aqueles dois, que são meus amigos, que foram meus padrinhos de casamento, a gente foi padrinhos de casamento deles, eles tinham combinado de seguir uma determinada diretriz e usou o livre-arbítrio. E as coisas vão se adaptando. Isso é que é a coisa bonita. Você tem a possibilidade de escolher um caminho de evolução mais rápido e você também tem a responsabilidade por todas as decisões que você tomou. Mas você vai aprender em todos os casos. Sim. Isso é uma grande lição que você vai ter. Em todas as situações, você vai aprender. Então, eu acho que até quando você cai e erra, você aprende mais do que se você acertar logo de cara. Se você acertar logo de cara, você vai ficar, opa, eu sou bom e tal. Não sei. Eu acho que quando você cai e levanta com esforço, com suor, tudo, você... Opa, aprendi. Você falou. É que a intensidade daquilo que você vive. Eu lembro do Ricardo Semler dizendo que uma época da vida dele lá, ele colocou como um objetivo ultrapassar num salto de altura, uma determinada altura lá, se eu não estou enganado, de 1,90m. E ele fala, eu fico imaginando como minha vida seria um desastre, poderia ter sido um desastre muito grande se eu tivesse me estabelecido um objetivo muito maior. Então, a gente aprende, mas tem coisas que, às vezes, quando acontecem, determinam um tipo de sentimento que pode ser desastroso naquele momento. Então, uma dosagem daquilo do aprendizado é muito importante. A gente aprende. A gente aprende quando cai, a gente aprende quando dói, porque a intensidade da dor é muito grande, a intensidade do fracasso é muito grande. Mas a gente devia também aprender a celebrar e gostar do sucesso, porque eu acho que a nossa sociedade ainda está um pouquinho distante nesse sentido. A gente devia ter mais intensidade quando acerta do que quando erra. Infelizmente, é o contrário. Então, eu compartilho e compactuo com você dessa história. Parece que a gente aprende mais quando dói. É porque dói e fica mais marcado. Então, a nossa conclusão nessa conversinha aqui entre amigos é que há casos pequenos existem na vida, ou podem existir na vida. Determinismo, só os grandes. E, ainda assim, você tem o direito de usar o livre-arbítrio e sair daquilo que você planejou. Agora, tem tendências, né? Você pode ter uma carga energética tão negativa num aspecto de enfermidade que um espírito superior olha e fala, caramba, esse rapaz aí deve ter esse tipo de doença, porque ele tem essa carga negativa na região dos seus órgãos, não sei, alguma coisa assim. E aí você acaba tendo essa doença, porque você tinha essa carga negativa, que você trouxe de outras religiões. Mas isso não é determinismo, quer dizer, o determinismo é aquela coisa que você não consegue mudar. E tudo que está pronto, que para nós vivemos, é factível de mudar. Essa que é a beleza. Essa que é a beleza. A beleza está no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pressupõe aprendizado. Eu não acerto na primeira decisão que eu faço. Eu erro. Acho que erro mais do que acerto. Então, nesse erro, acerto, erro, acerto, nós vamos caminhando. E nós precisamos ter em mente que a nossa ação, a nossa decisão, pode afetar o outro, positiva e negativamente. E o nosso papel, cada vez que evoluímos, é afetar positivamente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Gente, mais uma conversinha entre amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.